E aí, ô João Beluti, é o PL entrando na base do governo? Que negócio é esse? É, Cuberto, isso mostra pra gente a desconexão, como eu gosto de falar, entre classe política, casta privilegiada e população, né? A nossa, o nosso fundamento ali na... É absurdo. A gente só serve para o jogo político na hora do voto, né? Como votante, depois eleitor, no caso de quem foi eleito. É muito triste, né? O Republicanos e o PP, eles apoiaram o Bolsonaro anteriormente, rapidamente migraram para o governo Lula e se você perguntar para vários dos deputados lá e senadores, eles dirão com convicção que eles são conservadores, de direita, cristãos, para a família, mas apoiam por conveniência o governo Lula. O parlamento, na verdade, acaba sendo um refém do executivo, que é quem tem a caneta, apesar de hoje em dia estar em vigor, ainda que não oficialmente, um semipresidencialismo, como bem diz toda hora o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira.